O ato que foi organizado pela oposição no 7 de setembro foi marcado por críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e parlamentares se uniram para comparar a situação do Brasil à da Venezuela, afirmando que o país enfrenta uma ditadura e se tornou refém de decisões monocráticas de ministros da Suprema Corte. O bloqueio da rede social X foi por diversas vezes citado como um exemplo, comparando a decisão à censura. Já a atuação de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco à frente da presidência da Câmara e do Senado foram criticadas com a oposição pressionando os parlamentares a pautarem projetos que limitam os poderes do STF e também ações contra os magistrados. As pessoas que nos acompanham por imagens podem, inclusive, observar cenas que foram registradas nesse evento de 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo. Vamos girar com os nossos comentaristas. Roberto Mota ao vivo, conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Ato de 7 de setembro aqui em São Paulo. Milhares de pessoas reunidas. Presença de várias autoridades. Lideranças conservadoras. Inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro que mostramos há pouco nesses vídeos. Enfim, entre os muitos assuntos tratados, Mota, críticas ao Judiciário brasileiro e também aos nossos congressistas, ao Congresso Nacional. Enfim, queria, nessa abertura de programa, o que mais lhe chama a atenção nesse 7 de setembro? Caniato, durante a maior parte da minha vida, 7 de setembro era uma coisa muito chata. Boa noite pra você, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa audiência. Quando chegava o vereado de 7 de setembro, a gente sempre ia à praia ou viajava. O 7 de setembro era um ato estatal, burocrático, desconectado da nossa vida. De repente, inesperadamente, isso mudou. A partir de 2014, eu testemunhei os brasileiros redescobrindo o patriotismo. As pessoas começaram a se vestir de verde e amarelo, mesmo não sendo em época de Copa do Mundo. As pessoas se enrolavam na bandeira, as pessoas se juntavam nas ruas pra cantar o hino nacional. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Por um momento, parecia que povo, pátria e Estado tinham se reencontrado. Por um momento, nós acreditamos que era possível justiça e que o nosso futuro estava em nossas mãos. Hoje, eu nunca vi tanta gente junta como eu vi no 7 de setembro de 2021. Infelizmente, eu não sei se um dia verei de novo. O ato organizado pela oposição na Avenida Paulista, milhares de pessoas participaram, estiveram na Avenida Paulista. O Cristiano Beraldo também está com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Também quero pedir suas impressões. Enfim, pudemos acompanhar, além de muitas críticas ao Congresso, ao Judiciário Brasileiro, o bloqueio da rede social X também foi um dos assuntos tratados pelos participantes e também pelos oradores. Enfim, o que representou essa mobilização na Avenida Paulista nesse atual momento, Beraldo? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Dávila, a nossa audiência que nos prestigia aqui diariamente nos Pingos nos Is. Olha, Caniato, foi um momento que tem um significado importante para a gente analisar, porque o Brasil vive um momento de apreensão. Então, isso já não vem de agora, a gente teve, desde janeiro de 2023, essa percepção de que as pessoas tinham que ter cuidado com as manifestações que estavam fazendo de forma pública, que haveria reação dependendo das pautas defendidas, do comportamento de cada manifestante, e isso despertou uma consciência maior que talvez não houvesse ali naquele momento e as pessoas, a partir de então, começaram a ficar mais apreensivas em termos de manifestações públicas, de rua. Passa o tempo, as coisas vão caminhando para uma direção bastante incômoda, para uma parte significativa da população brasileira. E esse incômodo foi agravado agora justamente por esse bloqueio da plataforma X, que coloca o Brasil ao lado de países bastante autoritários, e que tem uma repercussão para o público em geral, que muitos julgam, e eu estou nesse time, desproporcional ao efeito pretendido contra uma empresa ou contra uma pessoa. Então, você tem dezenas de milhões de brasileiros que estão impedidos de usar uma plataforma de comunicação, uma plataforma de expressão da sua opinião, por uma decisão judicial. E isso inflamou as pessoas nesse 7 de setembro, uma data simbólica que sempre foi muito associada, ou pelo menos nos últimos anos, ficou bastante associada a Jair Bolsonaro, e que tinha no passado, quando eu era criança, o 7 de setembro era um momento de reverenciar as Forças Armadas. A gente via os desfiles de 7 de setembro sendo conduzidos pelas Forças Armadas brasileiras no sentido de nos encher de orgulho. Mas, de alguma forma, havia um desconforto, sobretudo da esquerda brasileira, com esse tipo de imagem. E foi se trabalhando para mudar isso em todas as oportunidades que a esquerda teve, no sentido de, quando estavam, ou como estão hoje, conduzindo a presidência do Brasil. E houve, então, essa divisão. O 7 de setembro, ele passou a ter o seu lado institucional, que é aquela imagem que vimos no sábado, de uma espanada dos ministérios razoavelmente vazia, ao mesmo tempo que populares foram às ruas, vestido de verde e amarelo, justamente para se manifestar contra medidas autoritárias, a favor da liberdade, sobretudo da liberdade de expressão. e isso, não é que isso cria uma divisão, isso mostra que há uma condução da cúpula poderosa do Brasil num sentido diverso daquilo que boa parte da população brasileira quer ou está preocupada nesse momento. O discurso de união, lembram-se disso, nas eleições, até depois da vitória do atual presidente, o discurso era de união, temos que unir o Brasil, acabar com a polarização, a polarização não interessa a ninguém, a polarização é negativa, só que ficou claro, nesse 7 de setembro, que o Brasil continua caminhando para lados distintos. E quando a gente compara o engajamento popular, acho que fica bastante evidente aonde esse engajamento está. As manifestações para celebrar o 7 de setembro, pudemos observar uma grande movimentação de pessoas aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, ato que tocou em pontos sensíveis, muitas críticas aos integrantes do Poder Judiciário, sobretudo Suprema Corte, e também aos nossos congressistas, deputados e senadores, além disso, também a crítica, a suspensão da rede social X. O Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Enfim, temas que pautam a política nos dias de hoje, o que mais lhe chamou a atenção, queria também escutá-lo acerca dessa manifestação, esse ato que aconteceu na Avenida Paulista. Dávila. Boa noite, Beraldo, boa noite, Mota, boa noite à nossa audiência. Eu queria fazer uma reflexão sobre os dois sete de setembro que nós tivemos. Nós tivemos um sete de setembro em Brasília, que foi politizado também, com o governo tentando trazer o MST para a celebração do sete de setembro, um movimento que nós sabemos não respeita a propriedade privada, apoia a ditadura de Maduro e não tem nada a ver nem com independência, nem com liberdade. As duas coisas que o impríncipe Dom Pedro deu ao Brasil ao proclamar a independência do Brasil em sete de setembro de 1822. Interessante, Caniato, que a independência do Brasil ocorreu justamente porque teve uma revolta em Portugal, a Revolução do Porto, que queria fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia. O Brasil já tinha um status de reinado naquele tempo. Queria, de novo, acabar com a liberdade do Brasil. E foi um movimento pró-liberdade que levou, então, o imperador, o imperador não, o príncipe Dom Pedro, que só depois da independência que ele vai virar imperador, a proclamar a independência do Brasil. E em São Paulo, nós tivemos um sete de setembro muito diferente daquele de Brasília. Nós tivemos povo na rua reclamando os direitos fundamentais de uma nação livre, a liberdade de expressão, o abuso de poder do Supremo ao não respeitar não só o devido processo legal, mas caçar o direito de expressão de 20 milhões de brasileiros que foram tonidos desse direito com a suspensão do Twitter. também foi um ataque não só a decisão de um ministro, mas de um colegiado que referendou uma decisão que viola a Constituição no seu artigo 5º, que é, que garante a todo brasileiro total liberdade de expressão, de pensamento, de crença e de opinião, e contra outro artigo da Constituição, o 220, que proíbe terminantemente no Brasil qualquer forma de censura. Ou seja, povo na rua pedindo a sua liberdade de expressão, criticando o poder arbitrário do Supremo. E em Brasília, um desfile morno, no qual o convidado principal é um movimento antidemocrático. Isso mostra que o Brasil tem duas narrativas por seu 7 de setembro completamente diferentes. E ao ser completamente diferentes, muitas vezes esquecemos por que o Brasil resolveu se separar de Portugal em 7 de setembro de 1822. E o desejo era o desejo de liberdade. O desejo que os brasileiros lutam para reaver esses direitos e não ser tolhidos de maneira monocrática, unilateral e por meio de inquéritos sigilosos que ninguém sabe porque está perdendo o seu direito de se expressar. o seu direito de se expressar. Obrigado.